E a surpresa, Monspreta. E a surpresa, gente do céu, que jantar delicioso, que carinho, o Gui, a Bela, a Redu, tem pela gente, é só gratidão, né, então, tô aqui, tô vindo aqui, gente, pra agradecer todos vocês que ficaram caladinho aí, torcendo, e nós não sabíamos de nada, tinha esquecido o celular aqui, na chácara, foi uma surpresa maravilhosa, o Gui, a Re, a Belo, são pessoas especiais, gente, nós vamos, vocês não sabem, o coração que eles têm, coração de ouro mesmo, né, Bé, enorme, mas gratidão, gente. E ontem nós passamos o dia na loja, depois, né, foi ver lá um negócio, passear com a Re, fazer as comprinhas do Dante, gente, ontem eu cheguei, nossa, até fazer essa janta, gente, eu cheguei, né, que a gente veio à noite, até a hora que a gente chegou aqui, né, viu aquela surpresa, nossa, que delícia, né, Bé, que gostoso, gente. Muito bom, muito bom. E o Gui vai ver esse vídeo, Gui e a Bela, Deus abençoe por esse carinho, vocês têm por nós, tá, gente. Já um mês aqui na chácara, um mês, um mês e pouquinho, né, graças a Deus só, amor, graças a Deus só, amor, graças a Deus, gente, nós estamos muito felizes, graças a Deus, o Scott Louco, olha aqui, mostra aqui, gente, olha aqui, tem que segurar, tem que segurar, porque começa a gravar, gente. Pessoal, Deus abençoe pelo carinho, pelo carinho com o meu filho, tudo que vocês falam pra ele, pra Bela, pra Repo, é só gratidão, só gratidão, só Deus, o que vocês desejam pra nós, que Deus dê dez vezes mais, se Deus quiser, que funcione isso, em nome do Senhor Jesus, essas palavras têm poder, né, nega? O Scott, dói, filho. Deus abençoe a cada um de vocês. Isso aí, gente, beijo. Tchau, tchau.